Eu sou do tipo que prefere consumir bebida de primeira E o meu coração costuma se iludir com paixão passageira É numa cama fria que sempre acordo desolado pela dor de uma partida É na mesa de um bar que eu nunca deixo de beber minha gelada preferida Heineken, Heineken, as concorrentes podem até dobrar a produção Que eu não faço igual meu coração, coração que só coleciona dores de cabeça Não importa o que aconteça, coração pode seguir se enganando no amor Eu jamais vou me enganar com a cerveja Eu jamais vou me enganar com a cerveja Eu jamais vou me enganar com a cerveja